E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo aí no canal E eu queria perguntar aí pra vocês aí, será que eu faço o Hackintosh Nesse computador aqui, é um Samsung aqui, um i7 É bem fortinho ele, né? Só o único detalhe dele, eu vou fazer review dele, tá? O único detalhe dele é a tela dele, que não é tão boa Mas até tá desligado aqui, na verdade tá transmitindo pra outro monitor aqui, tá? A tela E na verdade, colocando o Mac aqui, eu quero fazer um vídeo mostrando como aumentar a resolução da tela, tá? Não é fisicamente, obviamente, né? Mas no Mac dá pra fazer e no Windows usando a placa de vídeo NVIDIA ou a Intel também funciona AMD eu não consegui fazer ainda funcionar Mas no Mac funciona e esse computador aqui tem uma placa da AMD no caso, né? E de repente a Intel integrada dele funcionaria, mas não consegui Por algum motivo não aparece a opção ali E no Mac, muito provavelmente, vai funcionar ou habilitar Então eu vou trazer um... Provavelmente eu vou fazer um Hackintosh nesse aqui E vamos ver como é que fica Quando eu ver, a tela fica mais interessante de usar, né? Que é igual o caso do... Daquele Sony ali, ó Desse Sony aqui, ó Ele... Eu já fiz Hackintosh nele A tela dele é Full HD, bem boa Mas... Nas configurações dá pra colocar a 1440, né? A resolução E se eu não me engano, uma mais ainda Se eu não me engano, dava uma mais Agora não me lembro mais, faz tempo Então... Ah... Nessa TVzinha também que eu tô usando também Dá naquele monitor ali que é 1600 e... 1600 por 900 também dá Eu boto 1920 por 1080, que é Full HD Aqui também dá em todos, na verdade E os monitor que eu tenho Full HD também Dava pra usar numa resolução maior Sem... É... Claro, quanto muito maior já tu perde um pouco a qualidade, né? Mas uma resolução maior assim Tipo de 1600 por 900 pra Full HD Não perde nada Tanto é que aquele monitor ali Que é 1600 Ele fica bem melhor Usando no... Em... Em... Em Full HD, entende? Só que a resolução nativa dele não é essa Mas fica melhor, entendeu? E esse computador aqui, então Era uma ideia aí Fazer o... 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 E... No caso Estalar um Done Boot, né? Para fazer aí... Para funcionar aí a... O Windows e o Mac E... É isso aí Deixem nos comentários aí Se você curte aí essa... Essa instalação de Mac aí E já comenta aí Que aí eu vou Uma hora eu pretendo trazer pro canal E outra coisa Eu quero trazer pro canal Na verdade o meu desktop Aqui ó, que é esse aí Ele tá com uma plaquinha Da NVIDIA Mas é antiga Eu quero trocar pra uma da AMD Mais potente Mais moderna E essa plaquinha é antiga Até eu ganhei ela na verdade Então essa plaquinha aqui Não funciona o Mac Tá, e naquele outro PC ali Esse outro PC aí da minha irmã Esse gabinete é meu Mas as peças são dela É o FX8320 E Ele tá com uma plaquinha Mas é uma plaquinha mais simples Só que ela funciona o Ela funciona o Mac Ela é mais simples Mas funciona o Mac Então a minha ideia é Trazer um vídeo também Eu vou trocar as placas E instalar o Mac aqui Enquanto eu não Enquanto eu não boto essa placa de vídeo Melhor no caso E eu tenho que até trocar o processador aqui Eu comprei aqui as peças E Fui comprando por parte E aí deixei por último O processador e a placa de vídeo E aí no caso Eu comprei um processador temporário E tô usando aí Já há mais de ano Mas eu vou trocar agora Esse ano aí eu quero mexer Tem que conseguir esse processador E aí a ideia é Botar o hack nesse aqui também Então Vamos ver como é que vai ficar aí Já se inscreva no canal aí E já deixa o likezinho aí Pra acompanhar essa Essa série de vídeos aí Tá certo? Valeu Até mais